Reutilizar a água para preservar o meio ambiente. Projetos de reuso de água em municípios com até 50 mil habitantes vão ser selecionados. A ideia é reaproveitar os recursos hídricos, principalmente na agricultura, pecuária e geração de energia. A reportagem é de Leandro Alarcon. Sol e céu aberto, mas na casa de seu Ernesto, a água da chuva também é bem-vinda. Aqui ela tem várias utilidades. Aqui na casa de seu Ernesto é assim. A água da chuva é captada por essas calhas, transportada por uma tubulação até um centro de tratamento. Depois desse tratamento, a água está pronta para ser usada na irrigação das plantas, na lavanderia e também para completar a água da piscina. Nesta casa, a água da chuva também será utilizada para lavar o chão e até para tomar banho. A questão ecológica, que a gente tem essa preocupação com a ecologia, com os recursos naturais e a questão do aproveitamento mesmo da água para reduzir o consumo de água potável. Pensando no futuro, exatamente. É uma questão conceitual. Talvez no primeiro momento não dê uma economia muito grande financeira, mas no futuro com certeza a gente terá um ganho. A água da chuva é armazenada nesta cisterna. Ela tem capacidade para conservar 90 mil litros de água. Quem vai explicar para a gente como é que funciona esse sistema é o Daniel Santana, professor da UNB e especialista em conservação de água. Em geral, essa água da chuva, essa água armazenada, ela pode ser usada em fins não potáveis, como na irrigação, lavagem de pisos, a descarga sanitária e lavagem de roupas em geral. Para isso, a água da chuva que é armazenada na cisterna, ela é conduzida até um reservatório superior e essa água é reutilizada em seguida, alimentada aos pontos de consumo via gravidade. A Agência Nacional de Águas, a ANA, quer que projetos como esse, de reutilização da água, principalmente na agricultura, pecuária e geração de energia, ganhem maiores proporções e sejam usados em municípios de até 50 mil habitantes. Para isso, foi lançado um edital. 5 milhões de reais serão liberados para financiar as melhores ideias. No Brasil, você não tem uma tradição ainda de reuso muito grande, a não ser na indústria. Então, o que a gente está querendo é desenvolver alguns projetos que sirvam de modelo para disseminar a ideia do reuso. Porque os municípios de menos, com menores de 50 mil habitantes, eles têm uma dificuldade muito grande de tratamento dos refluentes por falta de escala. Você tem poucas pessoas para pagar um custo relativamente elevado. O edital da Agência Nacional de Águas fica aberto até o dia 30 de novembro. As inscrições estão no site de convênios do governo federal, www.convenios.gov.br.